Minha Princesa Bela 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Então minha irmã, Marcela com dois L's, desejo-lhe tudo o mais maravilhoso, que o Senhor lhe cubra de bênçãos, dele a sabedoria e o discernimento para tomar decisões e enfrentar os obstáculos da vida, iluminando o seu caminho em direção ao sucesso e à felicidade. Sim. Música 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 Música